Bom dia, boa tarde, boa noite, habitantes da Terra Plana. Pessoal, eu fiz um vídeo recentemente, um vídeo hoje, na verdade, que é este vídeo aqui, é o vídeo 177, o link vai estar aí na descrição. E é sobre um desenho animado que eu vi quando eu era criança ainda, e eu lembro desse desenho animado, e não sei por que eu resolvi procurar ele na internet, eu achei. E é um desenho do Perna Longa, e é uma discussão que, supostamente, Cristóvão Colombo teria tido com o rei da Espanha. Parece que essa discussão não ocorreu, mas, de qualquer forma, o desenho animado do Perna Longa, que é um desenho real, eu já vi esse desenho aqui, está aqui um trecho, o trecho mais interessante, que o rei bate na cabeça do Colombo, e para afirmar que a Terra seria plana, igual a cabeça do Cristóvão Colombo. Mas o que eu quero discutir não é este vídeo aqui, que, para mim, é mais uma mensagem que muitos querem dar para a gente, sobre a questão da Terra Plana. Há várias mensagens que existem em vários lugares, em músicas, por exemplo, a música do Red Hot Chili Peppers, Californication, que tem um trecho lá que eles afirmam que os pousos na Lua foram filmados em um estúdio de Hollywood. Então, isso aqui, para mim, é mais uma discussão aqui sobre o formato da Terra, uma discussão velada, uma discussão inserida em desenho animado do Perna Longa. Mas o que eu quero mostrar não é exatamente isso aqui, é isso aqui. Então, quando eu converso raramente sobre Terra Plana, seja na internet, seja com pessoas pessoalmente, as pessoas mencionam sobre as circunnavegações, que teriam provado que a Terra seria um globo. Na verdade, as circunnavegações são possíveis no modelo da Terra Plana, se efetuadas de modo leste-oeste ou oeste-leste. A gente não tem registro de circunnavegações em sentido norte-sul completo. Eu, quando mesmo, não tenho notícia. E aqui, esse site aqui, é Flat Earth Official. Ele colocou essa ilustração, que os teatronistas já conhecem. Ele faz aqui um trocadilho, correndo em volta de sua vizinhança, não faz da sua vizinhança redonda. Ele faz aqui o trocadilho round com running. Então, assim, Cristóvão Colombo, tem muita discussão sobre ele. Eu vou mostrar aqui alguns links para vocês. Então, se vocês pesquisarem o engano de Colombo, terra redonda, vocês vão achar muita coisa, tá? Aqui tem um site, o link está na descrição aí. Esse site fala que parece que teve um problema com a estátua de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos recentemente. Deixa eu ver a notícia aqui de qual data. Aqui não tem a notícia, né? Tem sim aqui, 2017, né? Então, teve um problema lá com a estátua dele. O pessoal quis derrubar e tal. Mas a questão é que tem um texto aqui no outro site. É Colombo e o mito da terra plana, tá? É o site do Otávio Pinto, né? Parece que tem credibilidade, parece que é um site sério, né? E ele coloca aqui um engano, né? Está nesse trecho aqui. Eu destaquei esse trecho aqui. O engano do trecho lá do site do Otávio Pinto. Ele fala que o caminho alternativo para as Índias em direção ao oeste através do Oceano Atlântico para chegar ao leste realmente apenas fazia sentido numa terra esférica. E a gente sabe que não faz sentido numa terra esférica porque ele pode fazer isso aqui, ó, na terra plana, né? Então, tem muita... Sobre terra plana... É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tem muito engano. As pessoas acham que sabem de tudo, mas elas não sabem de nada. Eu já falei em vários outros vídeos meus que as pessoas acham que sabem sobre a gravidade. Principalmente quem não é cientista. Se você conversar sobre gravidade com as pessoas aí, elas acham que sabem o que é a gravidade. Mas ninguém sabe o que realmente é a gravidade, tá? Eu já falei isso em outros vídeos meus. E essa questão aqui da circunabengação, muita gente acha, tal como escreveu esse Otávio Pinto, que o caminho para as Índias em direção ao Oeste através do Oceano Atlântico para chegar ao leste realmente só faz sentido numa terra esférica, mas não faz daqui, ó. Então, eu vou apresentar, aproveitar e apresentar esse site que eu descobri agora aqui, o Flat Earth Official. E só vou mostrar aqui, os links estão na descrição. Esse site Flat Earth Official, ele deixa bem claro que isso aqui não é o site ou o Flat Earth Society. A gente sabe que o Flat Earth Society parece que é oposição controlada, porque a Flat Earth Society tem muitos enganos, muitos conceitos errados sobre terra plana, e quem começa a pesquisar sobre terra plana em inglês acaba caindo no site da Flat Earth Society e acaba vendo alguns erros, alguns enganos. Então, por isso que esse site aqui, Flat Earth Official, ele deixa bem claro que ele não é a Flat Earth Society. E neste outro link aqui do mesmo site do Flat Earth Official, ele explica sobre a bússola que ela não faz sentido num globo. Isso aí os terra planistas já pesquisaram, a gente já sabe. A bússola, se ela aponta para o norte, numa Terra Globo teria que apontar para baixo, não para frente, porque numa Terra Globo o polo magnético está no centro da Terra Globo. Então, a bússola não faz sentido no modelo de globo, porque se você tem uma bússola, ela teria que apontar para o seu pé, para o centro da Terra. Então, numa Terra Plana faz sentido. Se você está aqui no Brasil, então, o polo magnético da Terra Plana realmente é aqui no norte. Se você está aqui no Brasil, a bússola vai apontar para cá. E se você estiver nos Estados Unidos, a bússola vai apontar para cá, obviamente. E o polo sul, ele é só uma dedução, porque o polo sul é o oposto do norte. Está vendo aqui? Sul, 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 sul. O polo sul é apenas uma dedução na Terra Plana, que é o modelo correto. E ele escreve aqui, ele escreve aqui, que a gente vê por aí, eles assinalaram lá na Antártida, uma marca com aquela... Até ele coloca um texto engraçado, com aquela barra de barbearia, aquela barra colorida, que seria o polo sul da Terra Bola. E todo mundo sabe que, mesmo na Terra Bola, aquele polo sul é um engano, não é exatamente lá. Então, eu vou deixar esses links na descrição. Ele colocou essa ilustração, ele mostrou que uma bússola não faz sentido em uma Terra Globo. Está certo? Outra coisa naquele texto lá do site do Otávio Pinto, é que ele fala assim, entre tantos especialistas no tema, como os historiadores tal, 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 ensinam que praticamente todos os estudiosos, durante a Idade Média, século V a C, século V, século XV, afirmavam que a ex-felicidade do nosso... Afirmavam a ex-felicidade do nosso planeta e conheciam sua circunferência. Praticamente todos, né? Então, até o século XV, que seria os anos 1600, né? Bom, isso aqui é um pouco... Ainda bem que ele colocou praticamente. Eu já fiz um vídeo, vou mostrar aqui para vocês, que é esse meu vídeo aqui, vídeo 134. Ensinar que a Terra é um globo pode dar cadeia. Na verdade, era em 1900, numa cidade dos Estados Unidos. E aqui eu coloquei no meu vídeo, depois vocês podem ver, eles acharam um arquivo oficial de jornal, o jornal chama The Cook Count Herald, né? E aqui, está aqui, disse que a Terra é redonda e pode ser julgado na cadeia. Vocês vejam, eu li aqui este artigo em inglês, nesse meu vídeo, ele contava a história de um diretor de escola que queria colocar na escola, isso no ano de 1900, numa cidade dos Estados Unidos. Acho que nessa cidade aqui, é Grande Maré, Minnesota, exatamente. E ele queria... Aqui, o jornal é de 1900. Ele queria ensinar que a Terra era redonda nas escolas e o pessoal protestou e queria colocar esse cara na cadeia. Entende? Então, esse negócio de Terra-globo, não é uma coisa assim, arraigada, muito... Igual o pessoal fala aí, que todo mundo sabe, ou como esse cara aqui quis dizer, que todo mundo sabia que a Terra era globo. Não é assim, tá? Então, a gente vê muitos enganos por aí e eu acredito que um dos maiores enganos é que a Terra é globo, é redonda. Não é a Terra é plana. Tá ok? Então, esse link aqui, o vídeo está na descrição, o link está na descrição aí, né? Por causa disso tudo, eu vou continuar afirmando que, em breve, nós veremos manchete deste tipo nos jornais, tá? Eles vão ter que pedir perdão por todas essas focatruas, tá? Eu ainda acredito que eu vou ver isso em menos de três ou cinco anos, tá? E para quem é novo no assunto Terra-plana, dê um Ctrl-C e Ctrl-V nessa planilha aí, você vai ver que você vai passar... Se você começar a estudar Terra-plana seriamente, você vai passar por estes estágios aqui, tá? E vai chegar no estágio 8, 9 ou 10, que são os estágios em que eu estou, tá? Então, pessoal, é isso aí. Vamos tirar as mentiras de nossa cabeça para dar liberdade à nossa mente, tá certo? A Terra é plana, pessoal. Vamos divulgar para todo mundo, né? E é isso aí. A Terra é estacionária e plana, tá ok? Obrigado por terem assistido.